A princesa caiu no encanto dos moleque louco É quem faz do que falar, então baby, espere um pouco 4L no toque do jet Foi o Piel que é de tronete O custo de pesado tá impressionado no nosso estilo Mas a traca pesado e não dá espaço para os clandestinos Os meninos em picô, no auge, tá sorrindo na cara dos fraudes Não só conta plato e deixa bem claro que tranquilo tamo de ver E no ano passado eu virei empresário, agora é só investimento Os meninos em picô, no auge, tá sorrindo na cara dos fraudes A princesa caiu no encanto dos moleque louco É quem faz do que falar, então baby, espere um pouco 4L no toque do jet Foi o Piel que é de tronete O custo de pesado tá impressionado no nosso estilo Mas a traca pesado e não dá espaço para os clandestinos Os meninos em picô, no auge, tá sorrindo na cara dos fraudes Não só conta plato e deixa bem claro que tranquilo tamo de ver E no ano passado eu virei empresário, agora é só investimento Os meninos em picô, no auge, tá sorrindo na cara dos fraudes E no ano passado eu virei nem opor de ver Um ar logo que idiota. 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 Um pouquinho irritado, tá? E melhores pra você. Ó. Valeu, inscrito. Valeu, inscrito. Merda. Puta, que pariu. Tava em quinto. Tava aqui pra ver se... Jogou um pouquinho... Mãe de militar e eu também... Tava bugado, namorão. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Valeu, falou.